Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito dessa case aqui, uma case top que você pode adquirir no Wabaker Express Isso aqui é uma case de 90 centímetros de comprimento, ela tem uma altura de 34 centímetros e é uma case que vem com bastante bolso isso aqui é onde você pode transportar vários acessórios, é uma case que foi desenvolvida para transportar a arma a pronto uso ou seja, a arma vai montada aqui dentro, aonde você pode tirar apenas a arma e realmente utilizar ela, tá? Eu vou mostrar aqui o material que ela é feita, ela é feita de um material que parece um nylon, tá? Mas eu acho que é o mais inserado, que é para resistente a água ou a chuva, né? Não quer dizer que você vai mergulhar dentro do rio que ela vai proteger a sua arma Ou seja, você pode pegar a chuva com ela que ela vai proteger o seu material aqui dentro Ou seja, vai proteger a sua arma na chuva, ok? Essa case já está comigo há 6 anos, ok? Ela é almofadada, ela tem uma almofada bem grossa, bem grossa mesmo E ela vem com tipo uma costura, tipo um veludo aqui Mas eu não achei mais desse modelo no AliExpress para vender Hoje parece que ela não é mais estruturada, parece que ela não tem mais esse veludo Mas não quer dizer que não seja boa, tá? Quando eu comprei essa case, eu paguei na época, há 6 anos atrás, eu paguei R$200 Hoje você vai achar no AliExpress case semelhante a essa Por R$150,00 você vai pagar o frete, vai ficar menos R$200,00 para chegar aqui no Brasil Pode ser que você seja taxado, pode ser que não Eu nunca fui taxado nesse tipo de material, tá? Mas pode ser que você seja taxado Se você for taxado, você vai pagar em torno de uns... Talvez até uns R$100,00, né? Não acredito, passe disso não Mas é uma case que vale a pena você ter Por quê? Pelo seguinte Você tem um material caro, que é uma PCP Você tem um material que você precisa preservar Então, uma case dessa durar 6 anos, que nem durou comigo Eu acho que meta mais 6 anos ainda Sai muito barato Sai muito barato Se você dividir R$200,00 por 6 anos Dá R$30,00 e poucos reais por ano Ou R$2,50 por mês Então, é barato Então, se você deseja uma case para transportar ela montada Tá? Montada Principalmente se for caçadora leve Ou mesmo se você tem uma PCP Bullpup Ela cabe certinha aqui dentro Olha No caso aqui É uma caçadora leve, tá? Ela está com bipé Está com laser aqui, ó Está com laser Está com laser Está com a lanterna, tá? Está com a luneta E ainda está com a bandoleira Olha só Tudo aqui nela Então, você pode colocar aqui dentro Sem qualquer tipo de dificuldade Ela está pronta para uso Vou guardar ela aqui para vocês verem Olha que bacana que é Né? Pronto Está aqui dentro Ela vem com essas duas alças Nessa alça Tem tipo um velcro Uma proteção Para prender as duas alças juntos Olha Você abre aqui Coloca-se aqui E ela está pronta Para ser transportada Dessa maneira Outra coisa Ela também vem com essa alça Aqui Que você pode ajustar Ela ajustável Você pode deixar bem justa Mesmo Não tem problema algum É uma alça Bem morrer mesmo Olha só Bem Geralmente eu tenho visto aí Que ela vem com Dois Três Quatro A minha São cinco bolsos Tá? Mas você vai encontrar aí De vários tamanhos Aonde você pode Cortar os seus acessórios Isso aqui Uma bolsa Que a gente tem A venda na C2 Brasil Mas você também acha No Alec Express É uma bolsa Bem bacaninha Bem com velcro Para você colocar na cintura Bem abertura Para você pegar o chumbinho Tá? Cabe aqui Olha só Cabe aqui Se você quiser Transportar o supressor fora Você pode transportar também Se quiser transportar Uma faca Ou um canivete Não tem espaço Para você colocar Se você quiser Transportar chaves Você pode colocar aqui também Então ela tem Espaço E muito espaço Para você transportar A sua PCP Muito espaço Para transportar A sua PCP Mesmo Então É uma case Aonde você pode Transportar ela Montada Completa Sem qualquer tipo De dor de cabeça Inclusive Se você quiser Utilizar uma lenta Grande também Então cabe também Com a lenta grande Aqui dentro Porque ela é bem alta 24 centímetros É bem alta mesmo Então você cabe Aqui dentro Se você deseja Uma case Maior Mais comprida Para colocar Por exemplo Uma arma Que nem a caçadora Mais Que é uma arma Longa Existe ela também Com 1,18m Se eu não me engano Ou seja 118 centímetros Então uma case Que vale a pena Você ter Para você transportar E ela vale O preço Que você paga Porque ela aguenta Muitos anos Uma case Dessa O material dela É muito resistente E aqui atrás Também No caso da minha Ela tem uma alça Que você pode Pendurar Por exemplo No seu guarda roupa Pendura no guarda roupa Ela sempre vai estar lá Pronta Para ser Utilizada Ou transportada Cabe Em qualquer Porta-mala Qualquer Porta-mala Que você tiver Se você tiver Um carro pequeno Igual um Gol Ela caça Desse jeito Lá no pota-mala Sossegado Mesmo Se você vai Transportar Ela desmontada Você pode Usar Por exemplo Uma bolsa De computador De notebook Também Cabe ela toda Desmontada Mas no caso Aqui ela está Pronta Para uso Ou seja Onde você for Ela está pronta Para ser utilizada Basta Abrir a case Retirar ela Da case E efetuar O seu disparo Com tranquilidade Tá bom? Bom pessoal Espero que tenham gostado Desse vídeo Muito obrigado E até a próxima Valeu!